Serra do Roncador é o seguinte, lá é uma embocadura, lá existem várias naves sim, tem contato, inclusive tem um lago encantado que os chavantes, os índios chavantes não deixam você entrar. Lá, não sei se vocês sabem, para você adentrar ali na mata, você precisa de autorização porque os índios que mandam, lá é fato, tá? Então por que que eles mandam? Porque eles são os guardiões, não dá para eles, senão vira bagunça que nem aconteceu em São Tomé, que é outra embocadura, né? Lá não, lá você não pode ir em certos pontos que você tem que ter autorização dos nativos e tem que andar também com um militar, né? Porque não é fácil. Fora os guardiões, então lá, lá o que que é? Lá é a preparação, lá tem o IBES, é a preparação para a nova consciência que está surgindo agora na humanidade, os mestres estão preparando ali, então o pessoal acha que é tudo extraterrestre, não, existe os extraterrestres e existe a grande fraternidade branca, existe a equipe PAN que estão ali preparando as consciências da nova geração e está lá esse templo, ele fica vibrando e tem a parte intraterrena, na parte intraterrena, a Serra do Roncador, imagina, para quem é de Portugal não vai entender, mas eu vou explicar aqui, a gente tem um metrô aqui em São Paulo, a estação principal do metrô chama a Sé, é ela que espalha todo o metrô para você chegar em qualquer lugar de São Paulo, tá? Então sai da Sé, lá é como se fosse a Sé, então energeticamente lá, eu não consigo ter contato, porque é muita energia e eu não consigo, eu não tenho foco, eu tenho déficit de atenção, então ele consegue mais do que eu, quando eu chego lá, eu não consigo, mas eu também não estou preocupada, por quê? Porque Helena Blavatsky tentou várias vezes entrar ali nos Mahatma, ir lá para a Índia e também para o Tibete, depois da nona vez que ela foi aceita e que teve os Mahatmas que apareceram para ela, né? O mestre Kutumi, que é a história incrível, então eu também não estou preocupada, porque eu ainda acho que estou jovem e eu tenho que estar preparada para poder continuar o trabalho que eu tenho também muito forte com eles. Eu acredito que o meu trabalho seria, sim, parece até pretencioso, mas é um pouco da continuação do Trigueirinho. Sim. É, mas eu não, não pode parecer muito pretencioso isso, porque o Trigueirinho é Trigueirinho, a gente não se compara a ninguém, ele é um mestre que não vai ter igual, mas esses pontos que a gente está falando aqui, são os pontos que eu sou chamada para ir e fazer trabalho e eu tenho esses códigos aqui que eu canalizei, que eles ativam esses pontos e eu tenho um trabalho que eu desenvolvi. Você quer mostrar os códigos? Pode. Pode mostrar? Pode. Cada código desse está relacionado a um disco solar, o disco solar está aqui na América. São 13 pontos, mas a gente tem outras embocaduras como no Deserto de Gobi, né? Que é o principal, ali onde o Lousa Rampa, né? Fez o seu livro. Então, são vários códigos. Esses códigos, eles são 144 mil códigos, eu canalizei somente 17 e só sei falar de 15. Tem dois que eu não sei ainda para que serve. Então, tem muito trabalho pautado em códigos, tá? Que estão conectados com esses pontos, que a gente fala pontos de luz, né? Eu chamo de pontos de luz, mas o Trigueirinho e a Shimani, eles falam de centros planetários, né? Para quem é ali, então, é mais ou menos isso. Então, eu vou fazer isso.